Não tenho culpa de teres gostado Nem culpa de nós gostarmos dois Desculpa, não sou que teres casado Tinhas já outra ao teu lado E eu cheguei muito demais Felizes, sei que para serem felizes Me avizes que houve entre nós um adeus É triste saber que dormes com ela E o ciúme provoca o pranto dos olhos meus Traíste o amor e o dela Trouxeste beijos do toque Levei-te alguns caroleiros Pensava ter-te para sempre ao meu lado Foi sonho que bem de perto se morreu Foi sonho que tu vem para nós, rapirado Que tu no teu lar sou sedado Pois para tu teres mais canhão Embora e leva o amor E vai-te embora Agora que a flor se coube e sem pôr Já tenta, que o peito sempre lhe mata Já a vergonha se esconde Na minha dor que faz mal A esperança ao bater a minha porta E ninguém, ninguém lhe responde Pois lá dentro estou truando Vei-se Que tu não? Na-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ouça-ra-ra-ruim Ele embora, ele leva o amor e vai-te em volta Agora que a flor se põe e se põe Já cansa, o homem sempre demorna Já a vergonha se esconde na minha dor que faz doer A esperança ao bater à minha porta Ninguém, ninguém lhe expõe Pois lá dentro estou, eu sou Obrigado Somos pobres, mas somos pobres Obrigado 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 Obrigado